Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org o pensador, o grande empreendedor, 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 o povo andando, e porque o fraco, o maraculo se descebeu, no início desta discussão, sobre guerra, sobre terrorismo, sobre o estado do flamengo. Eu trago Cícero, porque Cícero tinha uma frase muito interessante, um pensamento muito interessante, que vale, inúvidamente, a reflexão de todos os valores de Deus. Cícero, vocês podem ver, Cícero é uma frase, que está no latim, Inter Pacto et Bela, Merido, Merido, Merido. Essa é a terra que eu preferi ao seu sonho da sessão. Entre a guerra e a paz, não há empreendedor. Entre a guerra e a paz, não há estado no Espírito, na sociedade, na visão do Espírito, na visão do Espírito. Ouçam o que é, 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 ouçam o que é. Na visão do Espírito, não há. Aí eu pergunto, primeiro, é possível um estágio, um espaço, ainda é um espaço, ainda é um espaço. Será que hoje, dois mil e dezesseis, estando em quem é, ouçam o espaço? Se considerarmos os Estados Nacionais, as unidades jurídicas, os agentes jurídicos, no mundo ocidental ou ambiental, estaríamos em guerra ou estaríamos em paz. E está considerando que possui maior prevalência na sociedade contemporânea a guerra ou paz. Quantos conflitos relacionais nós vamos viver hoje no mundo? Essa é uma pergunta que nós vamos viver hoje. Quantos conflitos será que nós temos hoje no mundo? Com conflitos étnicos na cidade, conflitos territórios, conflitos europeus, conflitos políticos, terrorismo, grupos separatistas em mim, se formarmos? Essa é a categoria de conflitos, esses tipos de conflitos. Quantos conflitos terá que nós temos hoje? Com conflitos no mundo contemporâneo, nós vamos ali, digamos, aparcar essas categorias de conflitos para vocês. Certenas, ok? Algum mundo entende o mais preciso? 20, 25, tem muito mais? O Ricardo não é o nome dele. Mas vamos lá. Fique pensando, fique pensando nesse número de conflitos da sociedade contemporânea. Eu vou mostrar para vocês aqui, ao contrário, tem interessantes. Eu não sei se aqueles que estão lá, estão conseguindo enxergar, talvez os pais estão voltando para passar, procedendo a cada vez. Bom, eu vou entender que está aparecendo aqui. Nós temos uma divisão de continentes, nós temos uma árvore de 29, 29 milímetros, e estamos vivendo aqui no final de 25 milímetros existentes hoje, dois milímetros, e somente na árvore. Se pegar aqui, as guerras que são guerras, trabalhação entre os Estados, os Estados, e os Estados, os Estados, Grupos terroristas, separatistas, grupos anárquicos, envolvidos. No centro do ciclo e o concorrente, também no continente. Na Ásia. A Ásia, nós temos aqui, tem 16 países, 70% de nararados com concorrente. separadamente temos também entre grupos vizinheiros, feministas separatistas, anarquistas nós temos aqui a Europa Europa considerando 10 países nós temos 80 comprimidos também grupos pequenas fatistas e grupos e evidentemente nós temos aqui estamos fazendo uma contabilização nem como vocês não falaram ou seja a tarde a tarde da Europa Paris e outros em outro país o agente tem sete países 235 corrompunidos em milícias no grupo de direito e a polícia separatista no grupo de mar também a mais considerando cinco países nós teríamos ali 25 concluídos três quatro três 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 quatro dois três dois 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 é, aliás, caiu, então eu não posso, para esse salário, para esse lugar que existe aqui, é, eu estou pedindo, é, bom, como se seria, somando esses países, que nós temos como institucionais, nós teremos o número de 67 países, considerando que, para os Estados Unidos, no mundo há proveniente, existem 60 milhões de países, nós estamos, quanto a Patalônia, com muitos regionais, de uma parte que fica tímido, 35%, esse número que eu pedi, que representa o total, com muitos regionais, existentes, com muitos regionais, existentes, 35%, é um pouco maior do que o preço dos maiores do mundo, é o que o globo tem, e aqui nós ainda, também, estamos contabilizando, os conflitos mais antigos, já que o mar, digamos, tem uma potência da graça, muito maior do que o globo, então, ele vai aumentar ainda mais, E se isso é tudo o que diz, entre a guerra e a paz não há necessidade de viver. Aí eu continuo perguntando para vocês, será que precisa ser um espaço de viver? Será que está dentro de guerra ou está dentro de paz? É nesse tempo. Vamos! Aqui nós temos uma representação artística que fala muito de política nacional, fala muito da natureza humana, fala muito da política, por essa representação do dia creme. Estamos escrevendo aos deuses do pânico creme. E aqui nós temos uma representação, vocês podem ver, de eros e tantos. Alguém já ouviu, fala que eros e tantos. Para a política nacional, eros e tantos. É uma representação da natureza existente de vida nacional, da guerra e da paz. O que seria a ausência de paz? Ou seja, para que saia dos pânicos, não é uma ausência de guerra? São uma ausência dos homens? É uma das minhas do pânico creme e do pânico creme, um das minhas do pânico creme. Também é só uma tendência para a política nacional e recebida com essa cultura da guerra e da paz. Vamos lá de novo. Aqui nós temos uma diferença, talvez um pouco mais universal. Estamos falando do Pé-Testamento, Caí e Abaí. Caí e Abaí também precisam muito para a política nacional. É o primeiro evento do mundo, é o primeiro evento do mundo, onde há uma intenção de agritir o próximo. E aí, o resto da história do nosso filho parece que é algo de Jesus, o Caí e Abaí. E essas empresas, as suas modas, são os treinamentos de paz, paz, filha, internação. Aqui, como eu disse, só vocês, eu vou gostar de começar, mesmo como popular, até como moderno, como temporâneo. E nós vamos sair lá, e cair em Minha Léu. e vamos parar exatamente nesta cena que é uma parada 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 nós temos aqui Napoleão e nós temos aqui a sua lei o exército exército qual é a diferença que vocês 주�mtı apagou a consciência a parada que é uma parada e falava a consciência a parada que é uma parada que é uma parada que é uma parada imagem qual a diferença que os senhores enxergam É uma diferença de postura Napoleão de cavalo Um cavalo rodado para um lado Outro para o outro E o exército prussiano Naquela habitual formação Todos em linha Mantendo a hierarquia Mantendo a tradição O que acontece nesta batalha de gênero? Onde o exército prussiano Não sai de Deus Napoleão Adota Uma nova estratégia Uma estratégia que irá modificar Todo o plano Das guerras que viriam a ocorrer Depois da batalha de gênero Napoleão Começa a adotar Uma estratégia Do que nós podemos chamar A partir das doutrinas militares De guerra Irregular A guerra irregular Ela chega Como doutrina E diz o seguinte Nós vamos chegar Para enfrentar O exército prussiano Vamos fazer o que eles menos esperam Bagunça Vamos fazer o que eles menos esperam Desordem Quebra de hierarquia Confusão Então Os soldados Um irá subir no telhado De uma casa O outro irá avançar com o cavalo O outro irá rastejando Enfim De tal sorte Que nós iremos Desorientar O exército Que puderam E foi assim Que Napoleão Venceu a batalha de gênero E que Inaugurou-se em política internacional Um novo expediente Qual seja Da guerra irregular Que digamos assim Deturpa os conceitos clássicos E tradicionais De guerra Inaugurando Um novo tipo de abordagem A partir daqui Nós temos uma modificação Significativa No plano da política Internacional Mas vamos avançar um pouquinho mais Porque agora nós entramos aqui No conceito De guerra irregular Nós vamos falar sobre E o terrorismo Apresentando este conceito Para vocês De guerra irregular E o terrorismo é considerado Um tipo de guerra irregular Ou guerra assimétrica Nós vamos entender isso E eu pergunto para os senhores Onde será que surge o terrorismo? Se olharmos para a história Senhor Kiper Aqui Ótimo Está muito perto Vamos avançar Aqui nós temos Uma gravura também Emblemática Da história Da política internacional Nossa amiga Falou ali direto A revolução francesa É O reino do terror O reino do terror Roubaix-Pierre Né Que cortaria As cabeças Daqueles que não Concordassem com a Revolução Roubaix-Pierre No revolucionário Vou cortar a cabeça De todos Que não querem A revolução e nós temos aqui o reino do terror, vejam, o bispo Pierre é decapitando aqueles que não concordavam com a revolução fraternidade, igualdade até certo ponto até certo ponto o terrorismo ele nasce a partir da revolução francesa com o reino do terror e com as guirotinas de Robespierre gerando terror gerando temor ou tremor, não diria o que temor ou tremor na sociedade aqui mais imagens desse momento antes de inaugurar o ex-presidente do terrorismo e aqui surge já avançando um pouco no tempo e na história um teórico americano chamado Samuel Huntington Samuel Huntington escreve um livro que se tornou muito famoso no mundo todo tanto para aqueles que estudam política internacional para aqueles que estudam direito internacional política, ciência e política e até marketing porque não Samuel Huntington escreve o livro o choque das civilizações Samuel Huntington observa a história as guerras o que estava ocorrendo e chega a uma conclusão as guerras parecem, né não são mais por território elas possuem outras motivações e a principal destas motivações seria a cultura culturas diferentes valores diferentes choques entre civilizações nós sabemos que nós temos muito bem firmado e que nossa cultura praticamente toda ela advém de uma civilização judaico-cristã que é a nossa referência de civilização ocidental portanto quais mais civilizações existem e porque seria importante entender o conjunto dessas civilizações em termos atuais porque na visão de Huntington elas entrariam em choque e gerariam as guerras da modernidade as guerras da contemporaneidade será que isso está acontecendo? será que as guerras que nós assistimos hoje são de fato guerras entre civilizações entre culturas diferentes entre tradições diferentes? vamos avançar aqui mais um slide que eu vou mostrar para vocês quais considerações quais civilizações o Huntington irá fazer uma tipologia uma taxonomia aqui nós temos as civilizações na visão de Huntington então vejam a civilização africana a civilização hindu a civilização islâmica a civilização à esquerda ocidental abaixo da civilização ocidental a civilização chinesa ao lado da chinesa à direita latino-americana ele faz essa diferença entre ocidental e latino-americano mas isso ele explica por que ele faz separação no livro mas é interessante a civilização ortodoxa seriam representadas pelas igrejas ortodoxas na Rússia enquanto falamos os ortodoxos estamos falando basicamente dos russos e o seu projeto e a civilização por fim japonesa então os senhores conseguem ver que há linhas mais grossas e mais finas essas linhas mais grossas são linhas que representam uma relação mais complicada uma relação possível de conflitos uma relação divergente onde as culturas onde os valores e as tradições não se coadunam e nós temos ali muito bem pontuada a civilização ocidental diretamente em discordância com a civilização islâmica pois para nós que temos toda a nossa concepção de política formada a partir de uma visão ocidental temos o Estado nacional como principal agente político das relações internacionais para quanto aos islâmicos será o califado que em árabe significa sucessão sucessão dos profetas do profeta de Moé quantos califados existiam no mundo será que há um novo califado em construção todas essas questões virão adiante aqui nós temos uma representação em cores da presença das civilizações mas como está muito pequenininho nós evidentemente podemos pular bom aqui reside talvez a principal concepção dos novos conflitos existentes no mundo de hoje esta virada que ocorre a partir da batalha de gênero daquela nova concepção de guerra a guerra irregular e se aprofunda evidentemente com estes choques entre civilizações distintas nós teremos a representação gráfica desta mudança muito bem resumida neste quadro de um lado vocês estarão enxergando o lado esquerdo do vídeo o que nós chamamos em doutrinas militares de guerra convencional a guerra convencional é toda aquela guerra travada entre unidades políticas estatais e para que haja um estado nós precisamos de população território superanírico concepção plenamente ocidental quando há choques entre essas unidades políticas estatais nós estamos falando da guerra regular ou da guerra tradicional mas evidentemente que se inaugura um expediente novo do Napoleão inaugura-se um expediente novo com os terroristas pois em um conflito entre duas unidades estatais eu quero atingir objetivos políticos específicos mirando o governo adversário mirando o estado adversário porém quando um grupo terrorista faz um ataque ele não está mirando o estado ele está mirando a população civil daquele estado para gerar terror e aí sim atingir objetivos políticos então vocês vão enxergar que há uma mudança muito clara no foco lá vocês estão vendo a presença de três importantes players ali no contexto o governo o exército e a população quando a população está fora do foco na guerra convencional na guerra irregular no terrorismo a população está diretamente vinculada na parte principal a população civil que é o elo mais fraco da sociedade justamente passa a ser o alvo principal dos grupos terroristas os civis nós que estamos aqui hoje concebendo e assistindo uma palestra somos inclusive um potencial target um potencial alvo para o terrorista onde é o maior número de pessoas há aí a possibilidade de se fazer um ataque que obtenha mais sucesso e vai gerar mais terror para atingir objetivos políticos específicos esta mudança entre guerras tradicionais e guerras não tradicionais irregulares ela vem ocorrendo na história claramente nas doutrinas militares claramente principalmente naquelas mudanças que nós observamos ali com Napoleão e daí adiante então aqui talvez nós temos a representação de um conflito de uma guerra assimétrica vejo que de um lado do muro há um cidadão jogando uma granada e do outro lado do muro a civilização ocidental representada por aquele soldado jogando a convenção de genérico jogando um compêndio de direito internacional público jogando a convenção divina aí eu pergunto para vocês é um conflito assimétrico me parece que é sim me parece que sim mirar no elo mais frágil da sociedade o civis é evidentemente um ato de covardia e é isso que vem ocorrendo na guerra assimétrica aqui nós temos uma representação em mapas aqui está muito pequenininho eu acho que nem naquelas projeções convencionais ficaria elegível para todos nós mas há uma representação em mapas da história dos califados desde o século 7 o Maomé e os sucessores de Maomé reconhecidos em monarquias específicas que abarcariam a sociedade islâmica sociedade islâmica que reconhece algum líder espiritual que se transforma em uma espécie de monarca e constitui um califado convencionalmente o último califado islâmico califado e sucessão em árvore o último califado islâmico foi o do império turco otomano e nós estamos falando aqui até o finalzinho da primeira guerra mundial portanto de lá pra cá de lá pra cá não se constituiu um califado evidentemente que projetos distintos se instalaram com o objetivo de firmar um novo califado mas os projetos não vingaram e o último projeto que se estabelece com força na tentativa de firmar um califado é o que nós conhecemos como estado islâmico todos aqui já ouviram esta expressão do grupo terrorista estado islâmico já ouviram não? estes senhores estão justamente neste momento tentando estabelecer um novo califado evidentemente que sem um grande apoio da sociedade islâmica aqui nós não podemos generalizar vamos ver que tipo de califado bom quando eu falei em senhores eu até peguei ideia são estes aqui recentemente o estado islâmico divulgou o mapa nas redes de internet e web por aí de como eles enxergam o mundo e qual era a sua visão de califado vejam os senhores de paz esse seria o califado do estado islâmico pegando grande parte da África do Norte parte da Europa Oriente Médio e por aí vai com os nomes específicos das regiões de controle então eles estão estabelecendo a visão dele de mundo é justamente estabelecer este califado e aí nós voltamos à questão de Cícero não há entre a guerra e a paz um estado intermediário e mais uma vez aquela pergunta será que estamos em paz ou estamos em guerra será que há uma guerra declarada ou não há uma guerra como que nós vamos enfrentar isso de alguma forma nós teremos que enfrentar a realidade está posta é só uma questão de postura vamos avançar aqui mais fotos deste grupo terrorista aí esta primeira imagem que é uma imagem que evidentemente choca porque é uma imagem simbólica do que nós temos observado como respostas aos ataques terroristas como o ocidente tem reagido aos ataques terroristas recentemente perpetrados por estes grupos em Paris Bélgica outros países da Europa que os senhores já conhecem que foram atacados nós estamos respondendo a esta ameaça com ursos de pelúsquia de velas ter e bears e o terno diriam os americanos ou o inglês será que esta resposta é necessária será que ela irá resolver o problema será que nós estamos enfrentando diretamente a realidade e aquela pergunta permanece estamos em guerra ou estamos em paz porque para si qualquer coisa que entre guerra e paz exista não existe ou nós estamos em guerra ou nós estamos em paz vamos ver mais das portas ao problema nomes e flores locais atingidos pelos ataques terroristas recentes em paz nomes flores memórias das piores e voltamos a Cícero parece que Cícero estava certo não é possível um estado entre a guerra e a paz ou estamos em guerra ou estamos em paz e parece senhores que com os dados que nós trouxemos estatísticos com imagens com referências artísticas estamos infelizmente em um estado de guerra uma guerra declarada contra a nossa civilização e tendo senhores e senhores a concordar com Cícero muito obrigado agradeço quero que nos trazer um slide todo preto e escuro talvez fosse essa um slide para explicar a situação atual do Brasil mas eu creio que sua pergunta seja ligada a possibilidade do Brasil receber eventos internacionais de grande monta e o que isso representa para a segurança é uma questão muito importante porque o Brasil só terá tranquilidade nos Jogos Olímpicos se houver uma aliança da agência brasileira de informações da BIM com as demais agências de inteligência do mundo se houver uma aliança por exemplo com o Mossad que é uma das maiores e melhores agências de inteligência do mundo israelense com as mais de 13 agências americanas o Brasil estará bem se conseguir fazer uma aliança com essas agências no sentido de bloquear qualquer possibilidade de ameaça pois sozinho o Brasil não tem essa condição no momento o que aconteceu durante o papo do mundo que não houve nada de eventos percorridos que houve tais alianças aquela época o Brasil como na maior parte das vezes estava fora fora do mapa dos grandes acontecimentos não não era relevante naquele momento existir algum ataque terrorista no Brasil não pelo contrário não é interesse digamos assim dos grupos terroristas atacar o Brasil o principal interesse do grupo terrorista é gerar terror e a partir daí conseguir algum tipo de barganha política não será com o Brasil será com as grandes potências do globo e neste momento seguido de ataques em Paris belos onde nós tivemos ataques de grandes repercussões talvez os jogos olímpicos no Brasil fossem um momento propício para algum tipo de manifestação porque os jogos olímpicos eles são ainda mais simbólicos do que a Copa as delegações inteiras de diversos esportes representando o país elas têm um tipo muito diferente de um time de futebol por mais que isso pareça estranho mas vai por aí eu desejaria voltar a Cícer Cícer mas que maravilha eu desejaria voltar a Cícer há um dito há um dito popular da época de Cícer que aquela frase de Cícer bom há os que acham que Cícer foi um dos primeiros marqueteiros do livro só ele colocou um pouquinho que eu falo até complicado voltando a essa frase se diz que o problema entre guerra e paz há um hiato há uma separação muito grande e a pergunta que eu faço é a seguinte se o senhor fosse Cícer nesse momento se o senhor fosse Cícer nesse momento o senhor deveria desde aquela época ao dia de hoje houve algum período de paz eu teria muito mais propriedade em defender porque Cícer era um grande orador e a oratória era justamente a arte de persuadir exato a oratória é a arte da persuasão um bom discurso é aquele discurso persuasivo que envolve a lógica a emoção e a autoridade logo os vetos e o patos mas não trabalhando aqui no sentido muito extenso trabalhando no sentido mais restrito da política internacional aqui eu estou me defendendo eu acho sim tivemos momentos de paz por exemplo se nós pegarmos 1648 a paz conhecida paz de Vesfalia onde há um certo equilíbrio das potências europeias e poderíamos falar ali que há um momento da história que nós temos uma estabilidade a não ocorrência de grandes guerras porque aquela época as guerras eram entre estados nacionais elas eram mais simples do conceito de guerra atual mas sendo ou não Cícero na política internacional eu acho que poderíamos falar de um momento de paz será que estes momentos seriam interessantes a gente está sempre relembrando para que possamos ter no presente ou no futuro algo assim do que aconteceu naquele período exatamente eu concordo com essa tese nós temos que buscar nas tradições para olhar o futuro o revolucionário ele pensa da seguinte maneira como é que eu vou mudar o mundo como é que eu vou transformar aquilo que eu penso utopicamente numa nova realidade sem me encorar no passado para o revolucionário que nós vamos amar aqueles não revolucionários pensam justamente buscam na fonte da história dos acontecimentos dos fatos daquilo que de concreto já ocorreu se de concreto já ocorreu o momento que podemos determinar como paz pode ser que no futuro haja paz mas infelizmente no momento não não há paz pelo que parece eu queria fazer duas colocações a primeira com relação a Cícero Cícero está famoso está famoso ganhou todo mundo mas a a a colocação dele foi durante o império romano que basicamente dominou a Europa inteira então de certa forma uma justificativa para o que estava acontecendo na época dele que o Roma dominou o mundo inteiro toda a Europa e a parte oriental também sobre mim segundo eu não diria que o terrorismo começou com a revolução francesa porque se nós examinamos o período da inquisição século XVI século XV e XVI aquilo ali também foi um ato de terror total não se concorda com uma coisa que se fez a mesma coisa que foi feita no período da revolução francesa na época de terror eliminar uma ideia diferente vamos todos por partes não é porque Cícero é muito antigo que suas reflexões não tenham validade do tempo presente Aristóteles por exemplo tem um livro chamado Política onde ele fundamenta todos os conceitos da política classe e até hoje Aristóteles é estudado é estudado é interpretado e Aristóteles traz ainda para o conceito clássico da política todas as referências Platão também muito estuda os filósofos da antiguidade da Grécia são ainda os mais estudados depois dizem que a internet vai revolucionar vai revolucionar não é bem assim olha os gregos antigos dominando o mundo não é? não eu só queria colocar que da época que ele fez essa colocação era uma concepção que se justificava pelo pelo que estava acontecendo no mundo romano exato também mas é engraçado que ela ainda pode ser justificada com ele pode essa é a preocupação do segundo ponto sobre a inquisição o aglomicado é aqui falar sobre as questões mais religiosas eu vejo como estudioso da política da ciência política o nascimento do terrorismo a partir da revolução francesa pois Robespierre tinha objetivos políticos claros o terrorismo na tradição de ciência política nós tratamos da seguinte forma são grupos pessoas indivíduos com interesses políticos que buscam gerar terror para alcançar determinados objetivos quando nós falamos da inquisição não me parece que havia interesses políticos não da maneira como na revolução francesa exato por isso que nós tratamos a revolução francesa talvez como o primeiro momento da manifestação do terrorismo político teríamos que deixar para outra exposição outros tipos de temas de temas é uma terra só que de culturas de ideias não de ideias de ideias de ideias não de ideias conseguiu A questão é Essa frase do Cícero Que você citou É das catilinárias É Sim Exatamente Essa obra catilinária Não é uma obra com conteúdo Não saberia dizer Não vejo Não vejo dessa parte A questão que eu tenho para você é o seguinte Essa questão do califado Você disse que o último califado que teve De fato foi a questão da Império do Recomano Na Todorenta Onde é O Estado de Israel A questão depois Por isso se disse que o Estado de Israel seria um projeto Um projeto De califado nos dias atuais E aquele pessoal lá do Al-Qaeda Lá do Al-Qaeda Ele chamou-se de um projeto também Nesse sentido ou era só Não, não Também foi um projeto De califado Mas não vingou Não vingou tanto como está vingando O projeto do Estado Islâmico Parece que Está perdurando No tempo O grupo Al-Qaeda Também é um grupo terrorista É um grupo com ações muito distintas Do Estado Islâmico O Estado Islâmico pegou várias porções de territórios distintos Iêmen Toda aquela região Inclusive Assaltando os bancos que lá existiam Roubando os cofres E criando Tentando criar um aparelho mesmo Burocrático Al-Qaeda Al-Qaeda não fez isso Quando você tem uma iniciativa De tentar criar Uma estrutura burocrática Não seria um Estado Porque o Estado é uma concepção muito ocidental Você tem uma concepção muito mais Ligada com a possibilidade Efetiva de existir um califado Do que o contrário Com a Al-Qaeda Mas muito interessante essa sua colocação Mas qual é a finalidade do califado? Qual é o objetivo do califado? Domínio global Islã total Domínio global Islamização Não tem outro objetivo Não é um objetivo humanitário Não é um objetivo de cooperação E aqui no Brasil Na fronteira E etc. e tal Tem alguma Questão já de Célula Enfim Estados Unidos Sim, sim Há presença já mafiada De terroristas Em países fronteiriços Ao Brasil Isso já é mafiado Já é divulgado E publicizado Enquanto a isso Concedido Isso ali Se matemando Há muito tempo Sabemos que existe Na tríplice fronteira Isso aí é uma saga Muito saga Mas o que se faz? O que se faz? Em geral Aquelas agências internacionais O Brasil também fala Tudo O que o Brasil faz? O que o Paraguai faz? O que a Argentina faz? Nada? Praticamente nada Praticamente nada E a América Latina Deixou de ser um rox forte Digamos assim Para as potências Anglosaxãs No sentido geral Então não se faz muito não Existe algum trabalho Tinha dentro de um diálogo Que esteja fazendo Para restringir o crescimento De cada um dos anos Para? Restringir o crescimento Porque existem ações Assim Muito Despertas Assim Não tem Mas se houvesse uma ação Dirigida assim Ao foco Isso porque Eles estão Vamos dizer assim Localizados Assim Em uma região Que poderia ser Uma ação mais Confundente Não teria muita chance De crescimento Que tem Agora Nesse momento Eles estão Se multiplicando Pelo mundo Agradeço a essas vassouras Nesse Projetivo De 100 reais Que coisa Sim Claro Não Existe sim Um esforço Por parte das potências Ocidentais E a principal resposta Em termos de doutrina militar A guerra simétrica São Duas Operações militares E operações de inteligência Operações militares Já estão sendo Cargadas Nos principais Pontos Mundiais Do Estado Islâmico E as operações De inteligência Estão sendo Evidentemente Cargadas O mapeamento Ele é muito difícil Pois existe uma teoria Teoria do ICE Que é divulgada Entre Aqueles que estudam Doutrinas militares Que é a seguinte O terrorista Que faz um ataque Lá no Sharia Evitou Com armas Ou aperta Um explosivo Para cada um Daqueles terroristas Que lá fizeram Aquele ataque Há no mínimo Mais 4 a 6 Por indivíduo Numa rede Logística De apoio De facilitar Aquele ataque De fazer as comunicações Necessárias Para aquele ataque O corpo Às vezes É mais fácil Você mapear Esses que apertam O gatilho Muito mais Que aqueles que estão Numa rede De apoio Que às vezes É internacional Não é local Então esse é um Grande desafio Plantado pelo terrorismo Nessa linha Procede A informação De que A Rússia Tem bombardeado Um grande barco Para as guerras Estadisvânicas Sendo com bombas Para chamar Uma casinada Há três anos A pessoa continuava Devolando Devolando Lá e Tem quanto tempo Parece que O time Do bombardeado Inclusive Para proteger O olhar dele Que é agora É A Rússia Tem um papel Tem um papel Curioso De fato Concordo contigo Também Que a política Externa americana Tem sido leniente Com o Oriente Isso muda Drasticamente Com a saída De um republicano E a entrada De um democrata Geralmente Tem funcionado Assim A política externa E americana A Rússia Tem uma posição Interessante Por exemplo A Rússia Apoia Bachar Alassá Que é um terrorista De status Não é verdade? Apoia também Grupos terroristas Inclusive Teve um Um bombardeio Um ataque Que eles fizeram Que eles Erraram o alvo E o ministro Foi parar A não ser onde Então eu não sei O que que faça Com a Rússia Mas de fato A política externa americana Está muito leniente Aquele momento Em que ela disse Que vai fazer Um ataque aéreo Contra o Estado Islâmico O primeiro princípio Para se fazer Um ataque aéreo É saber O local Que se vai atacar E naquela época Não sabia Não sabia Se era O Bachar Alassá Então tem sido Uma política externa De muitos Enganos E tropeços É verdade Muito bem colocado Porque tu acha que o mundo Ocidental Condena de uma forma Diferente o terrorismo Na Europa Que no Israel Condena o terrorismo De forma diferente Quando acontece Um ato de terror No Europa E quando acontece No Brasil Ok Ok Não Eu Concordo Acho que há um Há um destoamento Há uma desproporção Evidentemente Que Israel Sofre atentados Terroristas Todos os dias Todos os dias Israel sofre Atentados terroristas E os seus Suas baterias Antiaéreas Conseguem Isolar o ataque De mísseis Ou outros Artefatos Adivindos Sabemos Muito bem de hoje Talvez Pelo fato Que Israel Conseguiu Sempre se defender De ataques Terroristas Em alguns países Os detalhes Não conseguiam Fazer Estudando lá Talvez 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 Seja por aí Só São teses São São teses O senhor Por favor Para a Olimpíada Proximamente Aqui no Brasil Pode Entre aspas Ser a bola Da vez Para Grupos Terroristas Pode Nós já tivemos Um exemplo De mim Já tivemos Pode ser Pode ser a bola Da vez Mas a pergunta Que eu lhe faço É o seguinte O senhor Como um estudioso Política Internacional Como é que o senhor Nos diria Que grupos Terroristas Estilo Estilo Estado Islâmico Tem atacado Agora Em últimos tempos Países Com políticas Internacionais Muito Fortes Bélgica França Bem Nós sabemos Que o Brasil A política Internacional Não sei se Alguém pode falar A política Internacional No Brasil Ela é Fraca Muito Fraca Ela Sempre O país É forte Mas a política Internacional É Como é que o senhor Vê então Como Pelo A Olimpíada Um Assim Um evento Espetacular Num país Mais ou menos Fraquejado Em sua política Internacional E tendo que Se segurar Para não ser A bola da vez Para esses grupos Talvez Talvez A política Internacional A política Externa Brasileira Seja Tão Praca Que fique Apagada Perante Um Olimpí Ora Se um jogo Olímpico É capaz De colocar Em cheque Ou em dúvida A política Externa Brasileira É porque Nós Evidentemente Estamos Buscando Um caminho Errado A política Externa Brasileira Ela vem Sofrendo Durante Os últimos Anos Uma mudança De concepção É Que é importante Para o entendimento Dela O Brasil Começa A adotar Uma visão Sepalina Uma visão Do que eles Chamam De políticas Ou de relações Internacionais Sul-Sul Que o Brasil Seria Um novo Polo De poder Aí tem os Brics Que para mim É tijolo Do inglês Não é nada Mais que isso Ou seja Eles dividem Ainda o mundo Eles dividem Ainda o mundo Pela linha Do ecogordo Nós temos lá Um norte Rico E um sul Oprimido Então eles Usam isso Como A principal Linha Para entender A política Internacional Que nós sabemos Que a política Internacional Ela se dá Entre aqueles Que possuem Poder Consequentemente Dinheiro Como é que Você vai dizer Que o Brasil É um Polo De poder No mundo A partir Do hemisfério Sul Ele chega A ser Tragicômico Mas veja Tão tragicômico Que até um evento Como um jogo Olímpico Pode Solapar A política Externa Brasileira Dando mais atenção Ao jogo Olímpico Do que o próprio Brasil E um ataque Terrorista Numa situação Dessa Seria Evidentemente Um ataque Visando Atingir Princípios Objetivos Políticos Globais Do que Evidentemente É Elocal Eu acho que é isso É isso aí Estamos à disposição Vamos agradecer A produção Se você falou Pela palestra É uma influência É uma influência É uma influência Muito poderosa Porque o Brasil Já teve uma tradição Que ele valorizava Por exemplo O Itamaraty Valorizava O nosso corpo Diplomático Não houve Não houve governo No Brasil Que tenha recebido Tantas cartas De inflamação Mais de 40 De altos Oficiais Da diplomacia Reclamando De como o Brasil Tem tratado O Itamaraty Que hoje Funciona Há luzes Apagadas Durante o dia Porque estão Economizando Até Até a luz Não tem orçamento Para outras coisas Praticamente Jogaram Toda a tradição Diplomática Brasileira A tradição Trazida Por Rio Branco Por grandes figuras Jogaram Isto No lixo E colocaram No lugar O Marco Aurelio Garcia Para fazer A política Externa Brasileira E evidentemente Foi um Desastre Total Hoje o Brasil Não tem Representação Alguma Na política Externa É uma sucessão De erros Que ocorreram Na história Da política Externa Brasileira Que jogam A tradição Basicamente No lixo Por que? Personalizam As ações Um dos grandes Problemas Que nós temos No Brasil É a confusão Das políticas De Estado E políticas De governo Se o Itamaraty Representa E o Exército Brasileiro Também As políticas De Estado Que devem ser Carreadas Ao bem Do interesse Nacional As políticas De governo São aquelas Políticas Extemporâneas São aquelas Políticas Temporárias Que visam Tão somente O poder Mais escuro Na sua Seção A tomada Do poder Por mandato E essa Confusão De políticas De Estado Com políticas De governo Talvez Tenham sido O maior Problema Para a Política Externa Brasileira Nós não sabemos Mais o que são Atitudes de Estado De governo Se doar Por exemplo Tantos milhões De dólares Para construir Um corpo Em Cuba Em Mariel Sem a aprovação Do parlamento Que já seria O motivo De crítica Sem aprovação Para estar Na Constituição Não pode Doar Dinheiro Sem Num contrato Que exige O uso Secreto Só vai ser Aberto Em 2017 Ou seja Uma mistura Completa Entre políticas De Estado E políticas De governo Que certamente Na figura De Marco A liberacia Representa Um fracasso Na política Não Itamaraty Não sabia Não Itamaraty Não está No par São os oficiais Atos A negociarem O plano Internacional Justamente Por essa Pessoalização Da política Nós temos No Brasil Que ocorrem Essas questões Que são gravosas Que são gravosas No Brasil Obrigado E pediram Um professor Um salvo Agradecer Agradecer A presença Do professor César Rodel E aproveitar Para nos convidar A todos No próximo mês Dando sequência A os encontros Com o saber No dia 22 de junho Estaremos recebendo A jornalista Áncora Da TV israelense Ilana Dayan Que estará aqui Para falar sobre Democracia Israel Ilana Dayan É uma das mais Importantes e influentes Jornalistas No meio Já entrevistou A Baracovana A Marmulava E a muitos presidentes Ele estará aqui Conosco Na noite de 22 de junho Então estão todos Convidados Mais uma vez Nosso muito obrigado Aplausos 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 Aplausos